Você que tá naquela revista lá, naquela fita também, mano, quer ver cadê você, tem o seu poster em casa, pode crer, ó, puta, olha que barato, pode crer de chorão, hein, nossa senhora, é ela mesmo em carne e osso, hein, que osso, nossa, né, para o que eu, tem um pouco, para ele aí? Por que que vai embora? Não, 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 eu vou até, eu vou até aqui pelo caminho mais alto, a fola, ah, nossa, você é gata mesmo, não sabia que você era tão alta não, eu sou, sabe o que você não tinha vontade de me fazer com você? Aquelas brincadeiras que os caras fazem, sabe, sabe, isso é como é, né, esses filmes que a gente a gente assiste. É aquelas assim, aquelas assadas. Nossa! Não, que isso! Ou é assim? Ai! Nossa! Hum! Caralho! Nossa! Ai! Ai!